Lê aí, lê aí, lê aí André e Vitor Roque falam daqui a pouco Eu volto já já, até já Peguei os caras chegando pra coletiva, tá vendo só André e Vitor Roque estão chegando Deu sorte, viu, me fumou o cigarrinho e peguei chegando E aí, como é que tá? Vou te perguntar o que André? Perguntei agora a semana toda, cara É, também acho Não vou falar o que? Não vou falar nada Vai sair não, entrevista não? Vai sair, vai sair Vai sair O que você gosta de comer? O que você acha? O que você gosta de comer? O que você gosta de beber? Isso aqui, ó Lê aí, lê aí, lê aí Não, já, lê aí Lê aí, lê aí Café de peido Café de peirinha Música E aí? Valeu, G Boa tarde, Senhoras e Boa tarde Boa tarde, boa tarde, boa tarde Ah, é? Você acha que eu não sei não, é? Não. Opa! O jogo foi o final de semana, o jogo mais pesado. Quero ir para a Copa agora daquele corredinho, né? De volta do campo. Vem, vem. Tá, rapaziada. Tá, tá, tá. Beleza? Tornadinho, né? Tornadinho de leve. Coisa pouca. Galera, começou aqui com um pequeno atraso. Nem todo mundo que tá aqui ainda, tá? Acabei de chegar em um negócio errado, até editei na publicação. A quantidade de jogadores ainda vai achar a gente amanhã ainda. Daqui de longe, Paquetá, Rodrigo, Anthony, Casimiro, André, Royal, Lodi. Tá ruim de reconhecer. Primeiro aberto. Acho que é isso. Rock. É, acho que é isso. Tá desenhando aqui já. Então, vamos ver o funcionamento. Última linha. Não sei se tem efeito de ataque que ele vai treinar aqui. Aqui, porque tá treinando é todo do Ramon, tá? Só pra vocês entenderem. Tem efeito temporário. E mãe também tá aqui. Os gorilhos estão ali. E é isso. Tamo daqui. Até logo eu volto. Tamo junto. Olha quem veio aqui ver papai. A bolinha, né? Ela procura. Não tem gente. Tá lá um trenzinho de cruzamento. E finalização ali. A bolinha vem me ver. Senhores, senhores, ela veio de novo. A bola do jogo de amanhã. O escudo da seleção de Marrocos. Bola da Puma. Belíssima. Tô vindo aqui já. Fala pra tomar as porras do meu patrão. Ó, galera. Pessoal pertinho aqui, ó. Maestra, senhoras de Marrocos. Bola da Puma. Boa bola, boa! Boa bola, boa. Boa bola! Alguém já fora! Boa bola. Tá lá os japoneses, aí? É. É olacak. Estamos aqui a caminho da entrevista coletiva que vai ser realizada dentro do estádio aonde o jogo acontece. Saímos do treino e estamos à casa das entrevistas. André e Vitor Rocha falam daqui a pouco. Eu volto já já, até já. Tchau, tchau. E aí 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 E aí